Amor Estou sol Aqui em la plaza É o sol que me acompanha E me queda E me queda Quando calienta o sol Aqui em la plaza Sienta o corpo vibrar Cerca de mim E é Tu partida É tu cara É tu pelo Son tus besos Este mes Oh Quando calienta o sol Aqui em la plaza Allá Sinto que o corpo vibrar Cerca de mim É É tu partida E tu recuerdo E locura E delirio Este mes Oh Quando calienta o sol Quando calienta o sol Quando calienta o sol aqui na cansa já e em seu corpo vibra cerca de mim e isto palpita o recuerdo e loucura e delirio e entrevesco amor quando calenta o sol wenn som quando calentas o sol o quando calenta o sol quando calenta ...